Toyota resolveu comprar a briga com os chineses e vai trazer para o mercado um híbrido barato, um híbrido que cabe no bolso do brasileiro. Pelo menos é assim que a empresa afirma. Galera, vou mostrar para vocês durante esse vídeo como que vai ser o novo Toyota Yaris híbrido. Vou mostrar o tipo de motor, que tipo de câmbio, quanto vai pagar de imposto para poder concorrer com os chineses. Lembrando que a BID, que está montando a sua fábrica em Camaçari, Bahia, promete um carro para 24 em R$ 46 mil. Galera, é um preço que dificilmente outra montadora vai conseguir. Mas a Toyota veio com a corda toda aí, dizendo que uma fatia do mercado é dela e ela não abre mão. Lembrando que eles estão aqui há décadas e com certeza eles não vão querer jogar fora todo o investimento que investiram no nosso país. Então você vai ver na íntegra como é que é esse carrinho da Toyota. Como é que ele vai funcionar, quanto vai custar, que tipo de câmbio, que tipo de motor. Vou trazer tudo para você aqui, tá? Que a gente vai ler junto a reportagem para vocês entenderem. Galera, antes de iniciar, eu vou pedir para você. Amassa o like aí, que é de graça para você, mas ajuda bastante. Todo dia, 5 e 15 da tarde, a gente tem vídeo novo aqui. Não esquece de se inscrever no canal e assinar o sininho de notificações em todas, para você receber um vídeo novo na hora que eu colocar aqui. E coloca para mim aqui de onde você está assistindo esse vídeo, que também é muito importante, galera. Agora, sem enrolação, vamos ao vídeo, vamos ler a matéria completa e eu vamos aqui discutindo junto esse assunto e falando um pouquinho a respeito dessa nova geração de carros, que hoje em dia ou vai ser elétrico ou vai ser híbrido. O mercado não está tendo espaço para carro a combustão, sabe? Parece que quem não se adaptar vai acabar pegando a rabeira da Ford e indo embora também, né? Principalmente por conta dos incentivos. Galera, vamos iniciar a nossa matéria aqui, ó. Carro Yaris Cross híbrido promete ser o mais barato da categoria aqui no Brasil. E por que, galera, que este carro promete ser o mais barato? Dá uma olhadinha nele aqui, vê se vocês acham bonito. Comenta aí o que vocês estão achando desse carrinho. Eu achei show de bola, sabe? Carrinho que realmente vai atender bem o nosso mercado, tá? E com certeza é um sonho para todos, né? Porque agora o momento é para carro híbrido, é para carro elétrico, né? E carro que cabe no bolso do brasileiro. Porque tem isso. Se não caber no bolso do brasileiro também não vai adiantar, né? A gente está aí com as fábricas aí reclamando que o pátio está lotado, mas os valores não baixaram ainda como deveria baixar. Mas está baixando, que a pressão está grande, né? Chinesada aí entraram de um jeito no mercado que estão empurrando os preços lá para baixo. E é importante dizer que não é que eles estão vendendo por um valor que realmente não condiz com o mercado. É um valor que era para ser o valor atual, né? É que devido à pandemia, devido aos problemas que tiveram e o aproveitamento que a empresa automotiva teve, as empresas de automóveis, eles aumentaram muito os valores. E agora, né? A realidade é que tem que chegar ao que o brasileiro pode pagar. Porque senão os pátios vão ficar lotados mesmo aqui, né? Vamos junto aqui, nessa matéria, né? Vamos fugir o foco. A Toyota anunciou que lançará em breve Yaris Cross. Yaris Cross, o seu SUV híbrido em terras brasileiras. Esse carro está para ser lançado em janeiro de 24, só para vocês saberem, tá? Pode ser até que se adiante, porque já tem na mente que esse carro, basicamente, eles têm a plataforma do carro. O carro está pronto. Sabe-se que esse carrinho é bom, né? Ele não dá muito problema, ele não enche saco. Toyota, a gente sabe que Toyota tem nome no mercado de fazer coisa boa, né? Mas o preço desse carro não era tão interessante. É por isso que os emplacamentos de carro novo da marca Yaris, Toyota Yaris, não emplacava tanto, sabe? Emplacava mais ou menos. Mas, com essa mudança, e ele vem com um valor abaixo do Corolla Cross, esse Toyota Yaris Cross, com certeza, vai cair no gosto do brasileiro. Porque o carrinho é bonito, econômico. Galera, vocês vão se surpreender com quanto a Toyota promete de quilometragem para esse carro aqui dentro do Brasil, sabe? É bastante. Agora, a gente não tem que esquecer também que, devido ao valor dos carros, o valor do seguro também está um pouco alto, né? Mas, esse carrinho aqui promete ter um seguro bem mais compensador, sabe? Ah, e o IPVA também, galera. Porque, devido à nova reforma tributária, eles vão colocar o valor do IPVA diferente para carro híbrido, para carro elétrico e carro que tem GNV. Esses carros que poluem menos vão pagar menos IPVA. O valor da cotação não está certo ainda, mas o Senado já aponta que tem que ser bem menor. Tem que ser bem menor porque polui menos, tá? Então, vamos aqui. O que está dizendo essa matéria aqui, tá? Vamos ler direitinho, galera. Para não ter enrolação. A versão de entrada do utilitário da marca japonesa vem com transmissão manual, motor a gasolina 1.5 com 4 cilindros. O veículo é cheio de acessórios, incluindo equipamentos, 6 airbags, alerta de frenagem e emergência, sentores de estacionamento, freio de estacionamento eletrônico, assistente de partida em rampa, multimídia de 9 polegadas, painel de instrumento digital de 7 polegadas. Ares Cross híbrido, SHV-CVT. Tem um motor elétrico e um motor a gasolina com potência combinada de 112 cavalos. Olha que legal. O carro possui 4.3 metros de comprimento, 1,77 de largura. Bem largo, né? Eu gostei. De altura, 1,61. Tá bonzinho pelo que ele promete. É um hatchback, né? Um pequeno SUV. Vai funcionar legal. Acredito eu. 2,62 metros entre eixos. Inclui carregador por indução, teto solar panorâmico. Todo mundo quer, né? Teto solar panorâmico. A gente viu aí que as versões elétricas da BID, alguns também têm teto solar panorâmico. E é o carro mais barato elétrico do Brasil, né? Vamos ver quanto vai vir este Toyota Yaris para nós aqui em 24. Quanto que vai chegar, né? Sistema de iluminação interna controlado por comando de voz. Ah, isso aqui é muito bom. Os testes feitos em outros países indicam um consumo híbrido que chega a mais de 30 km, considerando bem baixo. Galera, 30 km com litro de gasolina. Eu acredito que o Toyota Cross, o máximo que ele faz aqui dentro de São Paulo, o Corolla Cross, é 17 km com litro. Se o Yaris fizer 30 km, é quase o dobro. É quase o dobro. A gente não tem essa certeza, porque onde ele está sendo testado é diferente, né? Então, São Paulo tem um trânsito, Rio de Janeiro, Floripa. O Brasil é diferente, tá? O Brasil não é igual a este lugar aqui. Mas, é um carro, assim, que você vai confiar nele, porque é Toyota, né? Se é Toyota, você pode confiar. A gente sabe que, normalmente, eles fazem carros bons, né? E também dá, assim, um pós-venda bem legal. O que mais que a gente tem aqui? A produção do Yaris Cross híbrido pode começar, em breve, no interior de São Paulo, com previsão de lançamento para 24. O carro pode se tornar híbrido mais barato do Brasil. Saindo, por menos, galera, a grande verdade é que o... Eles dizem aqui que o Corolla Altis é R$ 183.790, eles estão falando aqui. E estão dizendo que essa versão híbrida pode sair por menos de R$ 183.000, porque é o preço do Corolla Cross. Lembrando que é um hatchback menor, este carro provavelmente vai ficar aí na faixa de R$ 130.000. É um carro caro, sim, mas é bonito pra caramba e é um carro de confiança. É um carro que, provavelmente, alguns brasileiros vão ter na garagem. Dá uma olhadinha aí, comenta aqui se você acha bonito ou não, né? Não vamos falar, assim, só de preço. Porque a grande verdade é que esse carrinho não vai sair tão em conta assim, né? Mas eu acredito que na faixa de R$ 135.000, mais ou menos, a gente não tem o valor certo, porque a Toyota não passou ainda, né? Então não dá pra saber. Dá pra saber que pode ser que este carro venha dominar o mercado, sabe? Porque ele é bonito, é confortável e é de uma marca que tem muito nome no nosso país, né? E eles dizem que este carro tá sendo lançado pra bater de frente com os chineses. Algumas versões de chineses, galera, tá na faixa de R$ 150.000. Depende da marca, né? A BD é a que promete o carro mais barato, mas a gente tem outras marcas chinesas aqui. Eu não lembro de cabeça, mas acho que é MWM. Eu vou ver direitinho e vou colocar pra vocês aqui. Que a versão do carro deles é um pouco mais luxuoso, mas, galera, é bonito e bom pra caramba. Bonito mesmo. Bom, você viu esse vídeo da onde? Eu gostaria de saber, coloca nos comentários. Se você curtiu o vídeo, pega ele, compartilha nos grupos de WhatsApp, tá? Não deixa de levar essa informação a outras pessoas, porque é isso que faz com que o nosso canal cresça e que a gente consiga colocar conteúdo novo diariamente pra vocês aqui. Ó, like no vídeo, um abraço, até o próximo. Amanhã tem mais, 5h15 da tarde.